Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo, mais uma resenha, dessa vez nós vamos falar sobre o livro Lugar de Fala de Djamila Ribeiro. Pra brilhantar esse vídeo, eu não vou falar sozinho, eu vou contar com a companhia de Joel Menezes, uma amiga minha, muito querida, que já participou de uma live comigo sobre racismo. É uma voz negra, uma voz feminina, que vai incorporar muito a este vídeo e eu espero que vocês gostem, então fiquem até o final. E antes de começar a resenha, eu gostaria de convidar vocês pra se inscreverem no canal se ainda não forem e também vou deixar o link do livro na descrição junto com outros livros da autora e livros sobre o tema, né, sobre negros, racismo, escravidão ou qualquer coisa que seja relacionada a isso. Se você comprar pelos links indicados, você ajuda a manter os nossos projetos, o que é uma coisa muito importante. Bom, o livro faz parte de um projeto, de uma série, de uma coleção chamada Feminismos Plurais, que é uma coleção de introduções sobre temas importantes relacionados a racismo, ao feminismo, propriamente dito, sobre sexualidade, sobre culturas, sobre várias coisas que nos ajudam a entender o universo negro, o universo feminista. Nesse livro especificamente, a Djamila Ribeiro, ela começa com um percurso histórico pra mostrar como vai se formando a ideia do feminismo, pra contextualizar o que seja feminismo, ou na verdade, os feminismos. Assim que ela fala de diferentes formas de ser mulher, entrando na questão das intersecções, ou seja, a intersecção de raça, de sexo, de identidade de gênero. Ela ainda situa o debate na trajetória do movimento feminista, nas suas várias ondas, e nesse sentido ela vai lançar questões importantes, dialogando com outros autores e autoras negras. E aí, parafraseando Giovanna Xavier e outras autoras, ela vai falar sobre, ou ela vai questionar sobre o ato de falar, ou melhor, o ato de ser calada, da fala silenciada. Colocando como pauta o feminismo negro, o ato de restituir humanidades negadas, Djamila vai questionar também a invisibilidade da mulher negra, e o fato das primeiras feministas, elas defenderem um grupo específico. Um grupo de mulheres brancas, de mulheres de classe privilegiada, em muitos casos, que buscava conquista de direito para o seu grupo. E aí, com Linda Alcoff, ela vai falar sobre a necessidade de desestabilizar, de transcender a autorização discursiva branca, masculina cis, heteronormativa, e debater como as identidades foram sendo construídas nesses contextos históricos e sociais. Ela diz o seguinte, para descolonizar o conhecimento, precisamos nos ater a identidade social, não somente para evidenciar como o projeto de colonização tem criado essas identidades, mas para mostrar como certas identidades têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas. E aí, sobre identidade, a Djamila chama atenção para a necessidade de superar a ideia de que pessoas negras, ao reivindicar as suas experiências e modos de fazer política e intelectual, estariam agindo como separatistas ou pensando somente nelas mesmas. Ou seja, estariam enfraquecendo pautas coletivas baseadas, por exemplo, na luta de classe. Segundo o capítulo do livro, ele tem como tema a categoria mulher negra. E aí ela diz o seguinte, existe um olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes, produções, e para além de refutar esse olhar, é preciso que partamos de outros pontos. Isso porque, de modo geral, diz-se que a mulher não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem. E aí a autora dialoga com Simone de Beauvoir, com Sartre, para dizer o seguinte, que a mulher seria o outro, ela seria um objeto, ela seria um em si sartreano. O que destitui-lhe a humanidade e impede que ela seja um para-si. Indo além, ela dialoga com Grada Quilomba para dizer o seguinte, que a mulher negra seria o outro do outro. Ou seja, a mulher branca seria o outro do homem, e a mulher negra estaria numa posição do outro do outro. Ou seja, ela não é nem homem, e ela não é branca. Por isso seria importante trazer à tona as identidades, com uma reflexão prioritária. Segundo ela, nós precisamos romper com a tentação da universalização. Nomeando as mulheres negras, identificando realidades, a fim de agir, de adotar medidas políticas de políticas públicas, como combate à violência contra a mulher, como a redução das desigualdades no emprego ou em relação aos salários. Isso porque, como diz a Djamila, quando as pessoas negras estão reivindicando o direito à voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida. Por isso, ela ainda diz o seguinte, nesse sentido, seria urgente o deslocamento do pensamento hegemônico e a ressignificação das identidades, sejam elas de raça, de gênero ou de classe, para que se pudesse construir novos lugares de fala, com o objetivo de possibilitar voz e visibilidade a sujeitos que foram considerados implícitos dentro dessa normatização hegemônica. Outra coisa importante é que a reflexão sobre racismo, sobre a mulher negra, ela não pode estar diferenciada, separada da prática. É por isso que muitas pensadoras negras, elas estão envolvidas com movimentos sociais, elas estão envolvidas com movimentos políticos e intelectuais, seja de combate às desigualdades, para promover a mudança social. E aí depois do contexto histórico, depois de falar sobre a categoria mulher negra, ela entra finalmente na questão do lugar de fala. E aí ela volta nos autores que ela já tinha dialogado nos primeiros capítulos, para definir o que seja lugar de fala. E ela nos diz que a partir do ponto de vista feminista é possível falar em lugar de fala, e que um dos objetivos do feminismo negro seria justamente marcar o lugar de fala de quem o propõe. Não se trata de afirmar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social ocupado por certos grupos, ele restringe oportunidades. Segundo ela, o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas a poder existir. E ainda pensamos o lugar de fala como forma de refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequentes da hierarquização social. E ela completa, então, dizendo que reduzir a teoria do ponto de vista feminista e lugar de fala somente às vivências seria um grande erro, porque aqui existe um estudo sobre como as opressões estruturais que impedem que os indivíduos de certos grupos tenham direito à fala, tenham direito à humanidade. Segundo ela, a teoria do ponto de vista feminista e lugar de fala nos faz refutar a visão universal da mulher e da negritude, além de outras identidades. Assim como faz com que homens brancos que se pensam universais se racializem, ou seja, entendam o que significa ser branco como metáfora do poder. Ao mesmo tempo que quebra o discurso universalizado, autorizado, único, ou seja, busca-se romper com o regime de autorização discursiva. Além disso, ela diz que não existe competição de opressões, não existe hierarquia de opressões, não existe preferência de lutas, assim como também não há prioridades. Sendo as opressões estruturais, o debate é sobre a posição ocupada por cada grupo, entendendo o quanto raça, gênero, classe e sexualidade elas se entrecruzam, gerando assim formas diferentes de experienciar opressões. E aí a Djamila usa a Grada Quilomba para destacar alguns questionamentos, como por exemplo, Quem pode falar? O que acontece quando as mulheres negras falam? Sobre o que é permitido falar? Questionamentos que se desdobram para pensarmos o projeto de colonização, autorização ou não da fala, os limites impostos ou a reação à transgressão de falar. Tomando ainda a Grada Quilomba, ela vai dizer que um tema essencial quando se trata de lugar de fala é a necessidade de escutar por parte de quem sempre foi autorizado a falar, ou seja, pessoas brancas têm dificuldade de ouvir por conta do incômodo que as vozes silenciadas trazem, do confronto que é gerado quando se rompe com a voz única. O capítulo derradeiro desse livro tem como tema Todo mundo tem lugar de fala, e aí segundo ela é um equívoco recorrente em se confundir lugar de fala com representatividade, embora ambas sejam importantes e devam se somar. Todos nós teríamos lugar de fala, pois estamos falando de localização social. Por isso ela diz que o fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiados, em termos de loco social, consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar, e como esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares de grupos subalternizados. Negros e brancos podem e devem discutir escravidão, falar sobre a posição do negro, sobre a comunidade negra, falar sobre racismo, falar sobre discriminação, mas ambos falarão de lugares distintos. O que a Djamila e a comunidade negra reivindicam é que a história da escravidão, a história dos negros, ela seja contada por suas perspectivas, não só pela perspectiva de quem venceu. Ela termina o livro voltando então ao começo e dizendo o seguinte, que há pessoas que dizem que o importante é a causa, ou uma possível voz de ninguém, como se não fôssemos corporificados, marcados e deslegitimados pela norma colonizadora. Mas comumente, só fala na voz de ninguém quem sempre teve voz e nunca precisou reivindicar sua humanidade. Em resumo, eu posso dizer que o livro é curto, mas afiado. E ele traz um tema fundamental, sobretudo por reivindicar voz a quem nunca a teve. Mulheres negras que podem ainda somar outras identidades em si. Portanto, o livro valeria muito a pena ser lido. Mas calma, ainda não acabou, porque como eu prometi para vocês, a Joelma Inês vai falar sobre o tema e ela vai falar sobre o ponto de vista dela, de uma mulher negra que participa do movimento. Portanto, essa resenha não é só minha, ela é a resenha de alguém que sabe do que está falando. E que torna a conversa sobre esse livro ainda mais rica, mais representativa. Olá pessoal, meu nome é Joelma e estou aqui para um bate-papo sobre o termo lugar de fala. Nos últimos anos, esse termo ganhou bastante notoriedade, principalmente com o advento das redes sociais, que acabaram proporcionando um dinamismo na forma de produzir conhecimento, aumentou bastante as formas de se comunicar, as liberdades individuais e coletivas. E a partir da publicação do livro da filósofa e ativista Djamila Ripeiro, esse termo passou a ser bastante discutido. Quando nós falamos em lugar de fala, nós não estamos nos referindo a um contexto individual. Estamos nos referindo a um contexto que está dentro de uma coletividade. Por exemplo, eu sou uma mulher negra. Logo, em um contexto social, ou seja, dentro da coletividade, nós mulheres negras fomos colocadas abaixo na pirâmide social. Muitas vezes em profissões não tão valorizadas, muitas vezes os nossos discursos não são tão ouvidos quanto o discurso de uma pessoa branca, do sexo masculino. Nós vivemos em uma sociedade de classe, uma sociedade patriarcal, em uma sociedade racista, que faz com que muitas vezes projetem obstáculos maiores, principalmente sobre quem está nas posições mais abaixo dessa pirâmide. Então, muitas vezes, o lugar de fala que nós estamos ocupando, ele não se refere à trajetória individual. Ele vai se referir a uma trajetória coletiva e a posição que eu ocupo nessa sociedade. Quando nós falamos também em lugar de fala, nós não estamos dizendo que uma pessoa, por ela pertencer a outro lugar de fala, ela não pode falar sobre um termo que pertence ao outro. Por exemplo, não estamos dizendo que uma pessoa branca não pode falar sobre racismo ou que uma pessoa cis não pode falar sobre transexualidade. Nós estamos dizendo que é preciso que as pessoas compreendam que todos possuem lugar de fala. O que acontece é que na hora de falar ou na hora de produzir um conhecimento, essa pessoa precisa compreender que o meu lugar de fala não é o mesmo do que do outro, não é o mesmo do que uma mulher branca, não é o mesmo do que um homem negro, não é o mesmo do que um homem branco, e por aí vai. Nós ocupamos lugares de fala diferentes, as questões sociais, as vulnerabilidades que nos atravessam ao longo da vida são questões diferentes. Então, é preciso que se busque o conhecimento antes de falar, que não se coloque, por exemplo, palavras, né, ou analisem situações a partir da sua perspectiva, que busque compreender qual que é o lugar que o outro ocupa, qual que é o espaço que essa outra pessoa ocupa, a fim de que ao longo do tempo você possa, de uma certa forma, produzir falas, discursos que contribuam para a minimização, né, dessas fraturas, desses problemas sociais que afligem, né, os grupos que se situam na parte de baixo dessa pirâmide. Bom, é isso, espero que você tenha gostado dessa resenha, não esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para os amigos de vocês, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho